Que os óleos vegetais são maravilhosos para os nossos fios crespos e cacheados e até mesmo os lisos, ondulados, isso não é segredo para ninguém, né? Mas hoje eu trouxe um óleo puríssimo, caseiro, simples de fazer e rápido, que vai ajudar você no seu processo de crescimento capilar, vai ajudar a reter a umidade nos seus fios que estão ressecados, também vai fortalecer a sua fibra danificada, proporcionando aí um brilho maravilhoso. Além de diminuir a queda do cabelo, as pontas duplas, o frizz e também vai ajudar a selar as cutículas, condicionando. O vídeo de hoje está maravilhoso e também serve para você estar passando em sua pele. Então assista o vídeo até o final e bora para a nossa dica de hoje. Então iremos pegar um abacate, tá? Cortar aqui assim, ele ao meio. Apulho o vídeo para vocês não perderem nenhuma etapa, tá? Iremos tirar a polpa. Olha gente, época de abacate aqui. Na cidade de vocês é época de abacate também? Aproveite essa época para fazer aí. Maravilhas com abacate. Vou pegar a outra. Tirar todinha. Gente, o abacate é maravilhoso. Vamos amassar ele todinho, ó. O máximo que a gente puder. Muita gente passa no liquidificador, eu não vou passar, tá? Tá vendo? Ele tá bem madurinho. Quanto mais maduro, gente, melhor para fazer o óleo, tá? Tá me dizendo aí de que cidade vocês estão vendo o vídeo. Vou deixar um coraçãozinho aí no comentário de vocês, tá? Ó, amasse o máximo que vocês puderem. Tem gente que passa pelo processador, outras pessoas passam pelo mix, né? Ó, gente, depois de bem, bem assim, ó. Tá vendo? Amassadinha, eu vou colocar na panela. Vai perder algumas propriedades? Sim. Mas se você quiser colocar no banho-maria, é melhor. Aí eu vou levar ao fogo. Ao fogo vai ficar uns 20 minutinhos, mais ou menos, tá? Então, eu vou levar ao fogo. Quando eu tiver, gente, assim, quase perto de tirar, eu mostro para vocês. Porque eu não vou gravar inteirinho no fogo, tá? Gente, ó, já fiz. Ficou 25 minutos lá no fogo. Tem pessoas que fazem e misturam aí óleo. Eu não misturei nada. Simplesmente amassei o abacate, levei no fogo, fiquei mexendo de vez em quando, tá? Por 20 minutos. Aí agora nós iremos estar colocando um paninho aqui, um paninho de prato, né? Colocando essa misturinha todinha aqui, ó. Tá vendo? E apertando, gente. O que sair aqui vai ser o nosso óleo. O óleo puro, né? Ó. Em nenhum momento, gente, eu coloquei a água. Nada, 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 tá? O que tá saindo aqui é propriedade do abacate mesmo. Tá espirrando aí, porque eu tô apertando aqui o máximo que eu posso, né? Gente, um recipiente bem limpinho de vidro, vocês irão passar esse óleo pra cá, ó. Ó. Gente, ó. Vou colocar um pinguinho dele aqui pra vocês verem, na minha mão. Ele é um óleo puro. Ó. Vendo? Muita gente mistura ele com azeite. Eu fiz ele puro, não vou colocar azeite. O que eu irei colocar aqui agora? Apenas dois pauzinhos de cravo da Índia. Tá? Pra ficar bem cheirosinho. Eu gosto de óleo bem cheirosinho, ó. E aqui está o nosso óleo de abacate. Puro. Se vocês quiserem ele mais puro ainda, façam em banho-maria. Eu vou colocar uma colher dele, cada vez que eu for fazer as hidratações, nutrições aí com vocês, tá? E vocês irão ver como que vai ficar maravilhoso. Conserve em geladeira e use no prazo aí, gente, de 20 a 30 dias, porque é um óleo puro, né? Não tem conservantes, então o que que acontece? Ele tende a estragar bem rápido, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilha essa dica que é bem rápida aí com a sua amiga, com todas as pessoas que precisam aí fazer um óleo que é puro e vai resolver super, né, gente? Porque o óleo de abacate é vida pros cabelos. Eu vou ficando por aqui, deixando beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!